Muito bem, estamos de volta com o Acontece Regional. Você já deve ter presenciado uma cena urbana que é chocante e ao mesmo tempo chega a ser invisível para muita gente. Nós estamos falando de pessoas que perderam tudo na vida e moram nas ruas. Gente que passa despercebida nas esquinas e calçadas, mas que tem muita história para contar. Um projeto que acaba de ser lançado em Campinas tem a missão de criar um olhar mais humano para esses cidadãos. Eles costumam ficar de canto, mas isolados, passam despercebidos por muitos. Tem gente que só repara neles quando a presença incomoda. A sociedade não gosta da gente desse jeito, mas Deus é mais, né? Só tem um. Você já parou para pensar na história dessas pessoas? Qual o nome, de onde vieram, como foram parar nas ruas? Muita gente responderia não. E para tirar esses moradores do anonimato, foi criado o projeto Campinas Invisível. Este jovem conta com a ajuda de amigos. Eles saem às ruas para ouvir o que os moradores têm para contar. São as mais variadas histórias que comovem quem participa do projeto. Teve um que agradeceu e falou com ele, falou, olha, ninguém fala comigo, você é inteligente, limpo, ele me falou. E está aqui me dando atenção, né? Então é uma coisa que só tem a acrescentar a gente e a população também. O Campinas Invisível surgiu com base em outras páginas da internet que têm o mesmo objetivo. Fazer com que a população em geral olhe um pouco mais para aqueles que nem sempre tiveram as mesmas oportunidades. São relatos de pessoas que vivem às margens da sociedade. Os depoimentos revelam as condições em que essas pessoas vivem ou foram parar nas ruas. Histórias muitas vezes trágicas, normalmente tristes e que vêm sempre acompanhadas de fotos. A cada história a gente ganha mais como pessoa, todos do projeto também. E a população que enxerga essas pessoas a partir de agora também eu tenho certeza que começa a respeitar eles de outra forma. A página que está em uma rede social foi criada no dia 31 de outubro e já tem mais de 6 mil seguidores. Nos comentários, pessoas sensibilizadas pelas histórias oferecem ajuda, se inspiram e desvendam o mundo desconhecido. Enxergam o que muitos preferem não ver. Então a ideia do projeto pode parecer simples em primeiro plano, mas a gente acredita, como é o slogan do projeto, que a mudança começa por nós. Então a gente faz a nossa parte, divulga as histórias das pessoas e busca com certeza a melhoria da vida delas também. Olha, começou o período de contratações temporárias, principalmente nos setores de comércio e serviços. Na coluna de hoje o consultor Alex Lima dá algumas dicas. Para quem pretende ingressar neste mercado. Bom dia, Alex. Bom dia, Sena. Hoje vamos falar sobre a contratação de temporários e alguns cuidados que esses profissionais precisam ter. Sabemos que agora, neste período de festas, as contratações aumentam para o pessoal de temporários. Ou seja, aquele pessoal que fica uns três meses trabalhando, depois acaba tendo o seu contato encerrado. Independente da forma de contrato de trabalho, seja ela feita diretamente pela empresa contratante ou por uma empresa intermediária, todo funcionário tem direito a receber alguns benefícios. Para os temporários, infelizmente, há algumas empresas que agem de má fé e acabam informando para eles que eles não têm direitos a receber ao final do período de contrato. Todo funcionário, mesmo que trabalhe por três meses ou período de contratação temporária, tem direito a receber o 13º, férias proporcionais e seu FGTS. Por isso é muito importante que, antes de assinar um contrato de trabalho, você pesquise se a empresa contratante tem registro no Ministério do Trabalho e do Emprego. Ou seja, dessa forma, ele terá garantia de que não é uma empresa fraudulenta e, assim, poderá garantir seus direitos como trabalhador e todos os seus benefícios. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima. E chegou a hora do nosso bate-papo esportivo. Luiz Magalhães já está aqui ao meu lado. Vamos falar, portanto, de esportes. Bom dia, Luiz. Guarani se preparando aí, fazendo contratações para a próxima temporada? Isso mesmo, Senna. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Isso mesmo, o Guarani acertou. Apresentou ontem o centroavante Nunes, centroavante clássico que estava no Bragantino e que foi artilheiro da Série A2 deste ano pelo Santo André com 10 gols. Vamos acompanhar o que ele falou na apresentação ontem. Antes das séries A e B do brasileiro terminarem, a diretoria do Guarani já manifestava o interesse em Nunes. Era para ter sido mais rápido, né? O Lucas entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de vir para o Guarani. E eu prontamente disse que tinha, tinha interesse sim, que era a vontade que eu tinha, mas que não podia resolver nada porque meu empresário estava viajando e ele que resolvia tudo. O atacante que estava no Bragantino chega com a responsabilidade de acabar com o jejum de gols ao Viverde. Este ano foram 37 gols marcados em 39 partidas. Média de menos de um por jogo. O atacante, qualquer time que for defender, ele tem a sua obrigação de fazer gols. Eu sei da minha obrigação, eu vou procurar fazer, mas eu quero deixar claro que o pensamento maior aqui não é no Nunes, não é no Fumagalho que é o ídolo, é no clube. Eu acredito que vai dar tudo certo e o nosso time vai ficar muito forte e dificilmente esse acesso vai escapar da gente. O Bugri conta com 19 jogadores no elenco e no início de fevereiro começa a disputa da série A2 do Paulista. Como o regulamento só permite a inscrição de 28 atletas, a diretoria procura por mais 9 reforços. Outros nomes ainda podem chegar este ano, mas plantel fechado mesmo, só em janeiro. E esse Nunes aí é bom? Bom jogador, viu Sena? Para o elenco do Guarani é um bom jogador, é logo, é lógico, não faz milagres também, né? Se a bola não chegar nele, ele não vai conseguir fazer gol. Mas é um bom jogador aí, um nome forte para esse elenco do Guarani para a disputa da série A2 do Campeonato Brasileiro. Ok, muito obrigado Luiz pelas suas informações. E olha, já está aberta a temporada de confraternizações de final de ano das empresas. Momento de celebrar as conquistas e também de descontrair as tensões do dia a dia no trabalho. Mas é preciso ficar atento para não cometer certos exageros durante a festa. A reportagem de Eliette Zanotti e César Rovere traz para você algumas dicas. Depois de um ano árduo de trabalho, resolvendo tantos problemas na busca das metas, a melhor forma de celebrar os resultados é numa boa confraternização. A gente passa mais tempo praticamente trabalhando do que às vezes com as nossas famílias. Então eu há 20 anos faço questão absoluta de celebrar esse momento. É muito importante fazer isso, confraternizar com os colegas de trabalho. E como todo evento gera expectativa, esse também é muito aguardado. Eu acho que é um momento de alegria, né? Onde o pessoal se diverte bastante, fala mais da vida, até mesmo o pessoal fora do trabalho. É um momento de alegria, é um momento que todo mundo se reúne, é onde nós dançamos, é onde sorrimos. Enfim, é muito bom. É aí que mora o perigo. Mesmo sendo um ambiente de confraternização, sempre tem alguém de olho no comportamento. Involuntariamente, o chefe acaba observando para ver como que certas pessoas se comportam no coletivo. E você descobre coisas inusitadas nessa hora. Parece brincadeira, mas é assim mesmo. Inevitável não observar a postura de cada um. Independentemente do tamanho da festa, o clima informal pode colaborar para que as pessoas percam os limites. Bebedeiras, geralmente, acabam em verdadeiros vexames. Nem todas as empresas levam os excessos dos colaboradores na esportiva. E as consequências podem ser graves. Para terminar o ano bem, essa consultora explica que o importante é não perder o foco. As pessoas que estão ali são colegas, são pares, são chefias diretas e indiretas. Então, você precisa se comportar de uma maneira um pouco mais contida e profissional. Em relação à bebida? Em relação à bebida, se eu pudesse dar um conselho de coração, não beba. E se você, por acaso, puder beber, beber muito pouco. Roupas? Eu acho que a roupa entra na mesma ideia, né? Moderado. Eu acho que as mulheres e os homens acabam errando por motivos diferentes. Então, por exemplo, as mulheres usam um pouquinho mais de decote, cobre um pouco mais as pernas. Descobriu as pernas, cobre o decote. Seja moderado. E o homem, lembrar assim, é um evento, você não vai de bermudão, você não vai, de repente, com uma camiseta desbotada. Tenta aí com uma camisa legal, uma calça legal. Coisas que você tem, né, em casa, que até poderiam ser roupa de trabalho, mas que são um pouquinho mais moderninhas. E para que a descontração seja maior, é comum nessa época a troca de presentes no famoso amigo secreto. Só que é bom não se esquecer que você não está entre parentes e seguir algumas regras para não queimar o filme entre os colegas e, principalmente, a chefia. Eu acho que você pode ser leve, pode ser brincalhão, mas, assim, existe um altíssimo potencial das brincadeiras que acabam magoando o outro, né? Ou deixando o outro numa saia justa. E você mesmo numa saia justa. Então, tentar ser leve, ser carinhoso, ser gentil, nesse momento já está, assim, super de bom tamanho. É, as festas de confraternização têm essas dicas aí preciosas, hein? São regras de ouro aí para serem levadas em conta. Mas é difícil. Quando a empresa serve lá a bebida durante a festa, algumas pessoas que gostam bebem um pouquinho a mais e acabam colocando a gravata na cabeça. Pulando em cima da mesa é meio complicado, porque é claro que a chefia está de olho. Agora, com relação ao amigo secreto, tem aquela hora impagável, né? Que você recebe aquele presente, que não gosta daquilo, não usa, e aquela cara fica estampada para todo mundo ficar olhando. É impagável essa história do amigo secreto. E a gente vai... tem tempo aí para ver a estrada, ô Gniper? Vamos dar uma olhadinha aqui nas estradas que servem a nossa região. Nós temos imagens do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Aí o quilômetro 19 da Rodovia dos Bandeirantes. Situação tranquila aí no quilômetro 103 da Rodovia dos Bandeirantes em Campinas. Visibilidade boa, poucos veículos circulando neste trecho. Portanto, não há dificuldade. Diferente aí da chegada a capital paulista. O quilômetro 13 está com lentidão. Você vê que os dois sentidos têm fluxo intenso. E os carros vão reduzindo a velocidade na aproximação a São Paulo. A Anhanguera um pouquinho melhor. Faz melhor negócio quem vai a São Paulo pela rodovia Anhanguera. E com essa informação a gente encerra o Acontece Regional desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Café com o Jornal. A gente volta amanhã às 7h30 da manhã. Tchau.